Fala galera, estamos de volta com The Last, encontramos um cara morto aqui já, para começar o game Bom, o cara já tirou de lá de longe né, e meu controle tá doidão, tá levantando sozinho, meu controle tá pirando, tá fumando uma revinha E olha só, meu controle começou a levantar agora aqui, mas eu acredito que é porque ele tá descarregando Pô, não sei, mano é o seguinte, aqui não tem sutileza, entendeu, então esquece de tentar, puta velho, tô sem munição do rifle Ué, isso aí mesmo, deixa eu preparar um aqui onde, carbonização, uma faca É igual a partir pra cima cara, não tem pra onde correr não Ai, caramba Pô, cara, tô nem conseguindo dar tempo de respirar Deixa eu derrubar essa parada aqui, que essa parada me deixa agoninhado, cara, essa luz aqui Desnecessário Beleza, vamos lá, os caras vão começar a vir Eu acho que eu consigo acertar no coco daquele cara Não, controle, me ajuda, controle Pelo amor de Deus Ele tá sub... Nossa, mano Boa, Ellen Puta que mano do céu Meu controle não tá ajudando, cara, tá subindo sozinho essa bagaça Pô, tô meio que nem um fogo cruzado, hein, sinistro, hein Ah é? Peraí Toma na cabeça Ai, caraca, velho Morreu, né, seu corda Deixa eu ver aqui Beleza Beleza Morreu Aqui vai vir mais cara Pô, vê se eu dropar munição, cara Você vem me dar isso aqui É, Ellen, eu acho que sim, hein Porque se ficar vivo não dá certo não, hein Cara, era pra vir mais cara aqui, velho Agora Olha, eu vou ver até esse pedaço aqui Olha, eu te falei aqui, viu mais cara Te disse Boa Boa, Ellen Já era, matou a garotinha Morre, inseto Beleza, eu tenho mais uma apunhalada com essa faca aqui Olha lá, ele tá indo pro lado de lá Beleza Beleza, vamos pegar pelas costas Mano, eu vou dar uma apunhalada que eu vou quebrar esse facão logo Pra pegar uma machada que tem três cortes Isso Ai, meu fígado Nunca mais vou poder beber Bom Legal, o garrafo apareceu aqui de volta Bom Tirando a ajuda do controle, né A gente tá super bem, né Levou umas pancadas aí A mira tá subindo Tá ótimo Tá uma delícia Pior do que isso, são dois disso Bom Ah, aqui vai vir uns caras subindo, se não me engano Cadê os caras, viu os caras subindo aqui, não? Ah, te falei? Daera Puts, mano Levanta, Joey Inseto Morreu Morreu Mano, vou usar Perdi muito HP dessa vez Eu vou usar porque Eu não me lembro qual é a reação de Joey Da agora em diante Bom Ai, cai do mesmo jeito Ai, meu Deus Me dói Ai, caramba Fora de olho Levanta, mano O que você quer que eu faça? O que? Preciso com essa puxa Tá Tá pronto? Um, dois, três Ai, caramba Nem dói Ai, como dói Caraca, mano Muito sangue, velho Lembra da camisa? Vai até a porra do cavalo Dá difícil, filho De andar desse jeito assim Se você... Se você chamar a atenção do cara Ela mata Ou você pode matar também, entendeu? Isso aí, filha Vai Ai, errei o tiro Mas tá de boa Levanta, Joey Levanta Alimenta a arma, porra Isso Não tem ninguém aqui Rápido Você tá indo bem Continue assim Nossa, vem Vem, você põe em mim Não Você consegue andar? Sim Então ande, droga Norte Norte Vamos Lá está saindo Paralho Lá, cara Joel Joel Atrás de você O que? Ele A garota de merda A garota de merda A merda A merda Eu já estou Está cagado? Vamos Levante Me abraça Isso, vamos Eu juro que quando eu tirar você dessa, você vai cantar pra mim. Espera aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos. Não, mas eu tinha na TV. Consegue subir? Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda. Joel, aqui. Acorda, acorda. Precisa me dizer o que fazer. Vamos. Precisa acordar. Joel! Todo mundo. O que é isso? Isso não vai durar muito. Você só vai assustar ele. Onde você foi? Vamos nessa. Tem um tempo que eu já joguei esse pedaço aqui. A gente vai tentar fazer a caça. Espero que não demore muito para eliminar. Cadê ele? Eu vou falar uma coisa de coração para vocês. Opa. Esse aqui me lembra... Oh, controle bom da Gota Serena. Estou subindo sozinho ele. Olha aí. Para, filho. Me ajuda. Preciso de uma ajuda sua. Preciso de uma precisão. Cara, eu não sou tão ruim na flecha assim, cara. Me lembro muito o Tomb Raider, velho. O Tomb Raider é muito massa demais de jogar. Aqui é uma raça de sangue. Agora o que que tá? Eu não sei se ele foi... Olha lá. Fora disso que ela tá perdendo o foco, né? Deixa eu ir para o lado de cá. Ah! Porra, ela perde o foco, mano. Tá. Ali, ó. Oh, mano. Tava na mira. Errei. Tirei rápido demais. Era para esperar mais um pouquinho. Me ir a descer. Faltar pouco, cara. Só mais uma flechada só. A gente vai pegar o caminho da... Caminho do... Ali, ó. Ai, meu Deus do céu. É, menos mesmo. No caso, o negócio não é menos barulho, não. O negócio é que ele tá te vendo. Tô vacilando também. Sangue. Ok. É esse caminho aqui que a gente vai pegar, ó. Mano. Mano, cadê ele? Não tô vendo. Não tô vendo marca de sangue. Não tô vendo ele. Ali, achei. Cara, uma flechada muito longe. Ela tá sem foco. Não tô vendo. Opa. Agora vai. Isso. Bela flechada essa foi. Eu acho que agora ele sobe, né? Vai pra outra parte do cenário. E a gente vai encerrar nosso vídeo por ali. Já no outro cenário já do game. É isso aí. Ele já vai subir pra outro cenário. Deixa eu ver aqui. Ele vai fazer a volta toda pra pegar o caminho, mano. Isso aí. Vamos nessa. Agora o jogo vai ter mais... Ficar um pouco mais caliente. Vamos botar assim. Mais quem? Não quero saber, viu? Deixa eu encerrar o vídeo já já. Vamos só chegar no ponto. O que é isso? Obrigado. Revisão. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Revisão. Revista de quadrinho Bom, galera, só tem a agradecer a todos Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui Por enquanto E a gente vai dar continuidade Desse ponto de ignição aqui em diante, tá bom? Valeu, muito obrigado Tchau, tchau Até a próxima